6h28, um homem se afogou hoje na piscina do clube do Citrecon, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção do Médio Parnaíba. O clube fica lá na região norte da capital Terezina. Felizmente, ele foi socorrido há tempo e foi levado ao hospital. O repórter fazendeiro Miguel Mendes tem uns detalhes de toda essa história. É uma diversão, gente, né? É só brincando. Daí, de repente, na piscina, ó, foi uma correria, todo mundo ficou verdadeiramente assustado, mas a gente vai saber dos detalhes agora. Decola comigo na tela do Cidade. Nossa equipe veio até a zona norte de Terezina no clube Citrecon. As informações é que um homem estava em estado de embriaguez, adentrou a uma das piscinas e estava se afogando. É vítima, é vítima, é vítima, é só uma respirada, rapaz, vai. Respira, 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 vai. O estado dele saiu considerado delicado, né? E foi encaminhado aqui pelo SAMU e também pelo Motolans, que chegou primeiro também para fazer o atendimento. As pessoas que estavam utilizando essa área de lazer acabaram tendo que suspender esse momento de lazer nesse feriado por causa dessa situação que aconteceu aqui. Ele foi encaminhado para o hospital do bairro Buenos Aires pelo resgate. Uma das piscinas ao qual ele estava banhando, esse homem, já foi interditada. E todas as pessoas que estavam aqui no Citrecon tiveram que sair, né? As atividades foram interrompidas por causa dessa situação. Um homem em estado de embriaguez, por pouco não morre aqui na piscina do Citrecon. A gente mostra as imagens aí, olha como as pessoas agora estão tendo que ir embora, né? Por causa do que aconteceu. Chegou a visualizar o homem que estava afogado? Eu estava cantando na hora, mandaram parar o som, disse que tinha um afogamento ali, né? Aí, quando eu parei o som, mas, rapaz, graças a Deus saiu vivo daqui, né? Falei, Deus, ele vai sobreviver aí. Por pouco não acontece algo aí ruim. Por pouco não acontece uma tragédia aqui. Aí o SAMU chegou e levou. Se o SAMU levou é porque está vivo e ele vai sobreviver. Saiu consciente, né? Saiu consciente, sim. Aqui, olha, agradecemos as informações dos populares, as pessoas que estavam dentro do clube, né? Aqui na zona norte de Teresina. Felizmente, né? Essa pessoa foi socorrida e agora fica aí os cuidados em torno desse caso, né? Foi encaminhado para o hospital para maiores cuidados em termos de saúde, né? Enquanto que as atividades do clube foram paralisadas.